Será que os carros elétricos realmente produzem menos emissões de carbono do que os carros a combustão? Fala amantes da engenharia! Hoje vamos explorar um tema que é muito recorrente nos comentários dos vídeos que falamos sobre carros elétricos. Muitas pessoas que acreditam que o mito do processo de mineração de metais para milhares de carros elétricos novos para substituir motores de combustão interna causa mais danos do que benefícios. O debate em torno do verdadeiro impacto ambiental da produção de veículos elétricos é seriamente complexo. Então o argumento é que os veículos elétricos não poluem, mas a eletricidade que alimenta os veículos elétricos poluem. Isso é claro dependendo da matriz energética do país que você mora. Alguns até dizem que o carro polui ainda mais do que um carro a gasolina ou a diesel. Só que se olharmos além do próprio carro elétrico e chegarmos até o tipo de energia que o alimenta, não deveríamos fazer o mesmo com os carros movidos a combustíveis fósseis? Bem, a gasolina que usamos começa lá da extração de petróleo, que em média está a centenas ou milhares centenas de metros abaixo da superfície da terra. Uma grande quantidade de petróleo é extraída usando o que chamamos de bomba de vareta de sucção. Essas bombas de vareta de sucção não funcionam sozinhas. E na maioria dos casos, elas usam eletricidade. São necessários em média 9.960 kWh de eletricidade todos os meses para acionar apenas uma dessas bombas. Só para ter uma comparação e colocar isso em contexto, essa energia é suficiente para alimentar um Tesla Model 3 por 50 mil quilômetros. Nos Estados Unidos, existem cerca de 435 mil postos de petróleo que utilizam essas bombas de sucção. Ou seja, estamos falando do uso de mais de 4.300 gigawatt hora por mês só para extrair petróleo. Isso é muita eletricidade e serve apenas para extrair o petróleo do solo. Se usássemos essa eletricidade para alimentar veículos elétricos diretamente, seria suficiente para abastecer mais de 15 milhões de veículos elétricos por um mês. E essa conta leva em consideração apenas os poços de petróleo dos Estados Unidos. Mas imagina só a energia de todos os poços do mundo todo. Mas e quanto à perfuração em alto mar? A forma mais comum de alimentar uma plataforma de petróleo offshore é com um gerador a diesel. Um gerador médio de uma plataforma de petróleo usa de 20 a 30 metros cúbicos de diesel por dia. Ou seja, é de 20 mil a 30 mil litros de diesel por dia apenas para manter a plataforma operando. Isso seria o equivalente a 300 mil quilowatt hora. Estima-se que existam 1.470 plataformas petrolíferas offshore no mundo, que utilizam mais de 13 bilhões de quilowatt hora de energia por mês. Todo esse bombeamento de petróleo combinado seria suficiente para abastecer 70 milhões de veículos elétricos todo mês. E isso eu estou fazendo à conta apenas da conversão de energia usada na extração do petróleo do solo e do mar. Portanto, o combustível não só polui quando o queimamos nos nossos carros, como também estamos usando uma enorme quantidade de eletricidade apenas para bombear o petróleo para depois produzir seus subprodutos. Combinar a poluição proveniente das emissões de escape com as emissões geradas para extrair o petróleo do solo não é uma imagem bonita. E o bombeamento de petróleo não é limpo, pois milhões de galões acabam sendo derramados nos oceanos todos os anos, causando estragos aos animais e ecossistema. Só que o petróleo ainda precisa ser transportado para as refinarias. E a maior parte do petróleo é bombeada através de oleodutos. Existem mais de 540 mil quilômetros de oleodutos no mundo, que transportam a maior parte dos 100 milhões de barris que consumimos por dia. Só que além dos oleodutos, temos também o transporte de petróleo por navios, que hoje não existe muita regulamentação no que diz respeito às emissões de poluentes. E isso faz com que o transporte por navios acaba sendo mais barato, mas consequentemente é o mais sujo. E hoje o transporte de petróleo por navios acaba sendo uma das maiores fontes de poluição do planeta. Veja bem, o transporte marítimo hoje é responsável pela emissão de cerca de 1 bilhão de toneladas de CO2 por ano como um todo. E 10% desse valor é proveniente apenas do transporte marítimo de petróleo. Como esses navios tanque poluem muito, muitos países não permitem que operem perto de sua costa. Por isso, eles precisam ser rebocados para o porto onde o petróleo é transferido para uma refinaria. Tá, só que até agora estamos falando da extração e transporte, mas ainda temos o refino do petróleo. O refino do petróleo consome uma enorme quantidade de energia e gera ainda mais poluição. Isso porque o refino é feito aquecendo o petróleo em temperaturas extremamente altas. Só que imagina refinar milhões e milhões de barris de petróleo por dia a temperaturas enormes. Se você já toma um banho mais demorado, você já vê o resultado na sua conta de luz. Já avisei que vai dar merda isso. É certo que a quantidade de energia gasta é ainda mais assustadora. Só que para você ter uma noção, o aquecimento desse óleo gera tanta poluição que as refinarias acabam gerando um risco à saúde em qualquer lugar onde operem. As refinarias hoje são a fonte número 1 de poluição em muitas das principais cidades do mundo. Isso é tão grave que as pessoas que vivem perto dessas refinarias têm um aumento acentuado de doenças pulmonares. Depois de refinado, o óleo ou combustível é transportado para as distribuidoras e depois para os postos de combustíveis em caminhões, criando ainda mais poluição. Perceba então todas essas etapas com gastos de energia e recursos para no final ser queimado no motor de um veículo. Isso sem contar que esses carros e caminhões possuem motores de combustão interna extremamente ineficientes. Quase 70% da energia proveniente da queima de combustíveis fósseis é desperdiçada como calor, enquanto apenas 30% realmente é convertida para girar as rodas do carro. Então depois de utilizarmos toda aquela eletricidade, bombeando o petróleo do solo, refinando, transportando, ainda desperdiçamos 70% quando queimamos. A produção de combustíveis fósseis é um processo incrivelmente sujo e ineficiente do início ao fim. Quando comparamos tudo isso com a alimentação de um veículo elétrico, a diferença é muito gritante. A eletricidade não precisa ser bombeada a milhares de metros de profundidade, transportando por caminhões ou trens, ou bombeado ao longo de oleodutos. Ela não precisa ser enviada para o exterior, não precisa ser refinada e não é poluente onde vivemos e respiramos. Mesmo que a eletricidade seja produzida a partir da queima de carvão, a central elétrica está longe dos centros populacionais, transferindo através de linhas de energia, mantendo qualquer poluição direta longe da população. E se o carro for alimentado com energia limpa, será limpo do início ao fim. Ok, ok. Mas para utilizar um carro elétrico precisamos da mineração do lítio para produzir as baterias. Então essa extração não é suja também? O lítio é um metal extraído nos desertos da Austrália, China, Argentina e Chile, e além de ser um ingrediente chave das baterias, o lítio também é ingerido como medicamento como para o transtorno bipolar. Muito se tem falado sobre o impacto ambiental da mineração de lítio, mas tudo isso é um pouco exagerado demais. A Austrália hoje é o maior produtor de lítio do mundo. Se houvesse algum problema ambiental importante com essa mineração, acho que alguns australianos estariam falando sobre isso. Mas o que será que a Austrália está falando sobre essa poluição? Adivinha só, quando se trata de poluição, a Austrália fala exatamente sobre as refinarias de petróleo. Para você entender que só o refino do petróleo cria um risco ambiental muito maior do que toda mineração de lítio que ocorre em qualquer parte do país. Assim, a Austrália não é um país muito densamente povoado, eles consomem 1% do abastecimento mundial de petróleo, e refinam apenas 1 quarto do petróleo que consomem, só que eles extraem 50% do lítio mundial. Portanto, um país que consome apenas 1% do petróleo do mundo, refinam apenas 1 quarto do que consomem, só que extraem 50% do lítio mundial. A maior contribuinte para a poluição e o risco para a saúde humana na Austrália são as refinarias de petróleo. Isso nem leva em consideração a perfuração, bombeamento, o transporte e a queima desse petróleo, trata-se apenas de refiná-lo. Quanto mais você olha para isso, o argumento de que a produção de baterias é de alguma forma tão ruim quanto o ciclo de combustíveis fósseis, se torna quase ridículo. Até hoje, toda a extração de lítio no mundo não causou tantos danos ao ambiente como apenas um grande derrame de petróleo nos oceanos. Mas então, e as baterias? O que acontece com as baterias quando envelhecem e são descartadas? Quando não for mais prático em um veículo elétrico, se descartadas corretamente, as baterias podem ser usadas como armazenamento de energia para alimentar uma casa ou empresa, dando a elas uma segunda vida. E quando não servem mais para isso, são recicladas, decompostas para recuperar os metais valiosos para serem utilizados novamente na próxima geração de veículos elétricos. Parece um pouco bobo usar tanta eletricidade para bombear petróleo do solo, criar toneladas de poluição para finalmente desperdiçar 70% dele queimando em nossos carros. Quando poderíamos simplesmente usar essa mesma eletricidade diretamente para alimentar veículos elétricos. Só que tem um porém, a infraestrutura para alimentação de carros elétricos e formas de carregar esses carros para viajar grandes distâncias são um grande obstáculo. A utilização de carros elétricos em larga escala vai depender de uma mudança na forma como entendemos nossas cidades, nossas casas e prédios, para permitir termos mais pontos de carregamento. Isso além de uma infraestrutura para permitir carregamento em viagens de longas distâncias. E se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se acha nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e seja lembrado aqui em nossos vídeos. E aí, ainda acha que os carros elétricos poluem o mesmo tanto ou mais que os carros a combustão? Tem um carro elétrico aí? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos que você pode gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você está afim de contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo lá no próximo vídeo.